Décima sétima e última questão desse bloco de circuitos, eletromagnetismo e máquinas, né? Aqui temos um gráfico, vamos ver o enunciado para a gente voltar para o gráfico. A figura acima, daqui a pouco eu te vou mostrar para ela, mostra curvas típicas do conjugado. Conjugado é a mesma coisa que torque. Conjugado é torque em português. Torque é a palavra em inglês. Em porcentagem do conjugado de plena carga. Plena carga é o conjugado nominal. Versus velocidade. Então nós temos aqui a porcentagem da velocidade, sim. E aqui a porcentagem do conjugado nominal ou de plena carga. Para três categorias de motores, D, H e N. A forma de categoria que tem D, H e N é nacional, é brasileira, é da NBR. Tem a NEMA que tem A, B, C e D. Mas a nossa, A, B, N e T, D, H e N. E apresentam diferentes características de partido. A respeito dessas curvas típicas de motor de indução básico, julgue os itens seguintes. Aqui não tem que ter em mente alguma das coisas. Ele falou características de partida. Aqui, na verdade, a curva não apresenta só características de partida. Apresenta também as características de regime permanente. Porque tem a velocidade de zero até a cinco. Ainda que o motor não atinja a velocidade síncrona, ele atinja a velocidade perto da cinco. A partida se dá aqui, nessa região, cuja velocidade é próxima de zero. Partiu o motor, o que? Tirar ele da velocidade zero até ele atingir a velocidade elevadas. Então, é essa região aqui que a gente tem interesse. Outra coisa que a gente pode falar a respeito é que dá para ver nitidamente que a categoria D, que é essa aqui, a máquina vai operar em regime permanente. Regime permanente, não, desculpe. Na partida, torque elevado, 275% do torque nominal. Quando comparado, por exemplo, com a categoria N, que é aqui em torno de 50% do torque nominal. Então, eu quero que você veja que se você precisasse de torque elevado para a carga ser acionada, a categoria D seria mais conveniente que a categoria N. Por grande, porém, que na categoria D, eu quero que você veja, que a máquina vai operar com velocidades muito distantes da velocidade síncrona em regime permanente. A categoria N está aqui. A máquina, nessa região, já está na velocidade bem próxima da síncrona. Vamos supor, só para poder fazer um caso como exemplo, que o torque nominal, ou seja, o torque nominal é 100% aqui. Torque nominal, torque pela carga, 100%. Eu quero que você veja que a categoria N tem escorregamento baixo, porque a velocidade está próxima da síncrona. Enquanto que na categoria D, o escorregamento é alto. Olha, em torno de 85% para 100%, 15% de escorregamento. Enquanto o outro está em 2% de escorregamento. 2% é uns 2% de escorregamento. Isso significa dizer que a máquina que opera com maior escorregamento, opera também com maiores perdas. Então, a máquina categoria D não serviria para uma operação em regime permanente. Ela tem que ser utilizada para acionar alguma coisa, partir, funcionar durante pouco tempo, desligar e partir de novo depois, para aproveitar a característica dela de alto torque na partida, mas sob nenhuma hipótese, mantê-la operando em regime permanente. Isso é interessante. Para essa máquina que precisa de alto torque de partida e operar em regime permanente, tem a categoria H, que tem um torque de partida elevado, maior do que da categoria N, e operaria em regime permanente com o escorregamento um pouquinho maior, mas em compensação com o escorregamento muito baixo em comparação, por exemplo, à categoria D. Outra coisa que você tem que ter em mente aqui nessas comparações é que a categoria N é N de normal. O que é normal quando você está discutindo sobre máquina de injeção e ninguém está falando de um detalhe, é essa curva característica aqui que está sendo tratada, da máquina categoria N de normal. Isso que você tem que ter em mente. Então, vamos lá. As informações apresentadas permitem que os motores da categoria D, acionam cargas com conjugado resistente na partida, é praticamente nulo. É o contrário. A categoria D, na velocidade nula, é o que tem mais torque. Ou seja, ela está aí exatamente para ser uma alternativa quando você exige grande torque de partida, e não quando você exige torque nulo. É o contrário. Isso aqui está, portanto, errado. Os motores da categoria N são de grande porte. A respeito das curvas e do motor de indução. Vamos lá. São de grande porte, demandando elevadas correntes de partida. Ao passo que os motores de categoria H são de aplicação geral, muito utilizados em pequenas indústrias. Aqui o que torna essa afirmação errada é dizer o seguinte, que a de aplicação geral é o motor do tipo H, categoria H. O de aplicação geral é a categoria N, que é o N normal. É o motor que tem a característica, vamos dizer assim, padronizada. Não dito nada, é o motor categoria N que você quer comprar. O categoria H e o categoria D, eles têm características construtivas diferentes que fazem eles ter preços diferentes e aplicações diferentes em relação à categoria N. Então, é isso que tem que ter em mente. Então, a categoria de uso de aplicação geral não é H, é A, N. Opa, N. Ufa! Terminamos nosso primeiro bloco de questões. Muitos, máquinas elétricas, eletromagnetismo também um pouquinho. E em breve teremos mais. Lembre-se de baixar os arquivos das aulas de técnico sempre na descrição do vídeo para que você tenha acesso às questões antes e possa, por sua conta, exercitar e também buscar outras fontes de informação que não sejam as minhas videoaulas para concurso. Em especial, as videoaulas que eu tenho do meu canal Elétrico em Vídeo, que está sempre na descrição dos vídeos para você se inscrever e aprender mais sobre teoria, que é tão tão não, que é mais importante do que você ficar simplesmente marcando certo ou errado por intuição nas provas. Aguardo você, então, nas próximas aulas. Até breve! Abertura Abertura